Olá galera do canal Zico 10, eu estou aqui no Japão, inclusive eu estou de camisa rubro negra e a produção resolveu me desafiar para saber se eu sabia alguma coisa a respeito da história do Flamengo. É lógico que eles esquecem que eu sou sambista, desfilei em escola de samba que contou a história do Flamengo e estou por dentro de muitos assuntos e vou acrescentar alguns a mais a respeito do que tenho certeza vai vir pela frente. Primeira pergunta é o do início do início. Que dia o Flamengo foi fundado? Bom, vou te dar as opções. Opção A, 17 de novembro de 1895. Opção B, 8 de novembro de 1911. Opção C, 3 de maio de 1912. Não, só pode ser 17 de novembro de 1895, porque o Flamengo comemora o aniversário do dia 15 de novembro. Então deve ter alguma razão para eles serem antecipados dois dias para comemorar no dia 15. Então a minha resposta é 17 de novembro, né? E outra coisa, isso foi o clube de regatas do Flamengo, que é somente o remo. Quem conhece a história do Flamengo sabe que alguns remadores, inclusive, teve problemas e tal, quase que foram afogados aí e tal. Eu li o livro do Rui Castro, né? A respeito da história do Flamengo. Um livro muito bom que eu recomendo àqueles que ainda não sabem. E lógico que o futebol do Flamengo veio depois com a questão de uma, não vou dizer assim, rebelião, mas os jogadores do Flamengo estavam descontentes, aí resolveram criar o futebol e deram o nome do Flamengo. Então assim foi criado o futebol do Flamengo, mas alguns anos depois da fundação realmente do clube de regaças do Flamengo. A produção aqui eu não coloco essas datas à toa. Você muito bem falou que o futebol é depois. 8 de novembro de 1911 é quando foi fundado o Departamento de Esportes Terrestres, que aí é a parte do futebol. E dia 3 de maio de 1912 é a primeira partida do Flamengo, né? Que é Flamengo e Mangueira. Uma goleada, por sinal. Não foi Flamengo e Fluminense não a primeira partida que o Flamengo perdeu? Não, a primeira partida oficial no campeonato, não onde é o Esposo, né? Tá legal, beleza. A próxima pergunta é sobre as cores do Flamengo. Quais foram as primeiras cores do Flamengo? Opção A, vermelho e preto. Opção B, azul e amarelo. Opção C, vermelho, preto e branco. Cobra coral. Azul e amarelo, né? Azul e amarelo, que teve um caso muito interessante. No dia do meu aniversário, o Flamengo fez um jogo contra o Vitória, na Bahia, e jogou com a camisa de azul e amarelo. E teve os jogadores do Flamengo dando a bola pro time do Vitória, achando que era preto ver com ele a camisa. Errando o passe, eu acho que eles esqueceram que a camisa deles era azul e amarelo. Como ficou conhecida a primeira camisa usada pelo time de futebol do Flamengo? Time de futebol, não o clube, né? Futebol mesmo. Aí opção A, Tabajara. Opção B, Papagaio Vintém. Opção C, Cobra coral. Papagaio Vintém. Eu acho que é Papagaio Vintém. E tem até o samba, né? Cobra coral, Papagaio Vintém. Vinte rubro negro, não tem pra ninguém. Exatamente. Ó, três de três, então estamos bem. Aí a próxima pergunta é sobre a torcida. Qual é o nome da primeira torcida organizada da história do Flamengo? Opção A, Raça rubro-negra. Opção B, Torcida Jovem do Flamengo. Opção C, Charanga rubro-negra. Ah, muito fácil, né? A Charanga. Fui assistir muitos jogos lá. Jaime de Carvalho, inclusive a esposa dele, era muito amiga do meu pai. Há pouco tempo eu postei uma foto dela com o meu pai. Acho que foi no meu Twitter e tal. Uma lembrança maravilhosa, né? O Jaime de Carvalho com aquela galera da Charanga que tocava ali. Tinha aquele canto lá do esquerdo, logo encostado ali à tribuna. As cadeiras perpétuas. Eu assisti muito jogo nas cadeiras, vendo a Charanga ali do Flamengo do lado. Então, a Charanga é inesquecível, né? Em que jogo o Flamengo usou o nome na camisa pela primeira vez na história? Aí eu não era nascido nem vídeo, nem foto tem dessas jogos, né? Mas eu, por exemplo, só joguei uma vez na história do Flamengo com o nome na camisa. que foi justamente a final de 81. Inclusive, a única camisa que tem está comigo na minha casa. A camisa está lá de 81 com o nome nas costas. Então, para mim, é de 81. Foi a única vez que eu joguei com a camisa do Flamengo com o meu nome nas costas. Então, foi em 81. Certo de novo. Quantos crias da Gávea entraram em campo contra o Liverpool no Mundial de 1981? A. Sete jogadores. B. Oito jogadores. C. Nove jogadores. Foram oito. Ali só tinham três que não foram crias, né? Raul, o Marinho e o Lico. Certo de novo. Uma pergunta um pouquinho diferente. Qual jogador mais disputou partidas pelo Flamengo? Opção A. Júnior. Opção B. Você, Zico. Opção C. Adírico. É, você está aí numa ordem de primeiro, segundo e terceiro, eu acho. Que é o Júnior, com mais de 800 partidas. Eu joguei 732. Então, eu sou o segundo. O Adílio, eu não tenho certeza, mas eu acredito que deva ser o terceiro também. Qual é o maior artilheiro da história do futebol rubro-negro? A. Leônidas. B. Seu ídolo Dida. C. Você. Emporrar bêbado na ladeira aí, né? Errar esse? Eu nunca mais faria aqui o canal Zico 10. Bom, essa pergunta é muito fácil. Então, tem até uma dúvida aí se são 508, 509 gols. Tem gols aí que, às vezes, você chuta, a bola desvia no cara, não de desviar muito, só raspou no cara e os caras dão gol contra, dava naquela época. Tem jogos que são válidos e não válidos e tal. A maioria bota 508 e tal. Para mim, um gol a mais ou menos não vai fazer diferença. Mas eu acho que não é só falar dos gols, por exemplo. Eu fui artilheiro de Campeonato Carioca seis vezes. Fui artilheiro de Brasileiro duas vezes. Fui artilheiro de Libertadores. Então, não sei de cabeça aqui das Tartas Guarambara, das Copas de Taça Rio. Se eu fui artilheiro ou não fui. Eu falo dos principais. Então, por isso tem essa quantidade de gols todas. Então, é muito gol. Tive a felicidade de jogar muitos anos no Flamengo. E, lógico, que é um número realmente que dá quase o dobro do segundo colocado. Agora a gente vai sair um pouquinho do futebol para fazer uma pergunta sobre uma personagem muito importante na história do Flamengo. Quem foi Gazela Negra? A. Grande nome do atletismo do Flamengo. B. Maior artilheira do futebol feminino do Flamengo. C. Primeira mulher sócia do Flamengo. A. Grande Érica, né? Gazela Negra. Tive, inclusive, agora quando estava sendo criado, inaugurado lá o Museu do Flamengo. Ela estava lá do lado, quando eu ia falar lá para a galera, eu vi ela assim e falei assim, ô, vocês não sabem quem está aqui. A nossa Gazela, traz ela aqui e vem, botar-se ela nos braços. A. Treinei, vi ela treinando muito lá na nossa pista de atletismo. Além de ser fã, me tornei um grande amigo dela. Então, a Érica é um dos grandes nomes da história do Flamengo. Entrevistei ela num programa que eu tinha na Rádio Manchete, sobre os grandes nomes da história do Flamengo, de todas as modalidades. A última, aí, né? Sobre a nação, sobre a nossa torcida. Qual foi o maior público da história do Flamengo em uma partida entre clubes? A. Flamengo 0, Fluminense 0, Campeonato Carioca de 1963. B. Flamengo 3, Vasco 1, Campeonato Carioca de 1976. ou C. Flamengo 2, Botafogo 2, Campeonato Carioca de 1979. Esse jogo do Fla-Flu é inesquecível. Eu tinha 10 anos, estava no Maracanã. O maior público, só de pagantes, foram 177 mil pessoas. Eu lembro que eu tenho uma história bonita e, ao mesmo tempo, angustiante, porque foi a única vez que os cinco irmãos foram ao jogo, que eu lembro. Então, o meu pai tinha duas cadeiras. Eu era pequeno, entrei passando por baixo da roleta, com o Tunico e com o Edu. Nós fomos lá nas cadeiras, eu fiquei no colo do Edu quase o tempo todo. E o Antunes e o Nando, que eram os mais velhos, foram para o arquibancada. E, um certo tempo do jogo, quando nós chegamos, estava lotado. E as pessoas entravam e iam sendo jogadas até encontrar um buraco para sentar na arquibancada. E os meus irmãos, esses dois mais velhos, a gente apavorado lá na tribuna, assustado com aquilo que estava acontecendo e eles foram, dois que foram jogados. É, foi um negócio, assim, impressionante. E, lógico, que deveriam ter ali 177 mil pagantes. Aí, você bota aí uns 20% de gente que não paga, gente que tem cadeira, tem uma série de convidados. Eu acho que dá quase 200 mil pessoas. Então, eu acho que esse, para mim, foi o maior de todos, né? Eu vou falar dos pagantes, que aí eu sei que é 177 mil pagantes e mais alguma coisa. E eu estava com 10 anos, eu fui 0x0. O Flamengo foi campeão com esse jogo, com esse empate. E foi uma alegria grande. Foi meu terceiro jogo no Maracanã, que eu fui ao Maracanã. Meu primeiro foi Flamengo e Corinthians, pelo Rio de São Paulo, de 61. Flamengo ganhou de 2x0. O Dino, inclusive, fez um gol. O segundo foi Flamengo e Botafogo, que o Botafogo ganhou de 3x0. O Garrincha fez três gols. E o terceiro foi esse, do 0x0, foi campeão. Pô, bom demais. A memória não falha. Ganhei dois títulos e perdi um dos três. Pô, tá positivo, tá positivo. E você está certo, foram 177 mil e 20 pagantes e 194 mil e 63 pessoas. Pô, e gabaritou, né, Zucão? 10 e 10, né? É. Isso aí. Eu só tinha dúvidas aí a respeito, se foi papagaio de vintém, cobra coral. Acho que era a única que eu tinha mais dúvida. O resto... Próxima vez a gente tem que pegar mais pesado. Vocês ajudaram o dono da casa. É isso aí, moçada. Aí, o Canal 510 despedindo, gabaritando legal. E parabéns aí ao nosso clube, parabéns a todos os rubro-negros. Mais um ano de existência. Não foi um ano dos melhores. Então é analisar agora. Não vamos sair martelando tudo, que não serve nada, não aconteceu nada. Não é por aí. Eu acho que tem que se ter uma noção do que foi o Flamengo nesses últimos anos. O que os jogadores fizeram, o que as comissões técnicas fizeram, a direção fez, de grandes conquistas. Qual teve o time aí que ganhou, acho que, dois brasileiros, duas libertadores, cariocas e Recopa, Supercopa e tal. Então é isso, gente. Continue aí prestigiando o nosso canal, se inscreva, compartilhe, fale lá com o seu amigo. O Canal 510 sempre procurando apresentar coisas importantes, coisas inéditas, coisas que tenho certeza você que nos acompanha aqui está gostando. Grande abraço, até a próxima. O Canal 510 sempre procurando apresentar coisas no demas. O Canal 510 sempre procurando apresentar coisas no demas. Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal!